Mas existe um trânsito do qual a gente não fala muito, principalmente a gente aqui em Três Nagoas, somos cercados por vias utilizáveis para esse trânsito aqui. É um litoral. Isso. E esse trânsito também oferece riscos, mas oferece lazer também e precisa sempre estar em pauta, que é o turismo litorâneo. Isso mesmo. Por isso, nós estamos hoje com Odilon Benites, da Jet.com, uma empresa de jet skis e turismo aquático, para conversar justamente sobre isso e bater um papo sobre o tema. Bom dia, Odilon. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. A Jet.com trabalha com o quê, Odilon? A Jet.com é especializada em compra, venda, consignação e locação de jet ski. Esse mês, na verdade, é um mês muito especial para nós. Estamos completando dois anos de atividade na cidade de Três Nagoas, então é um mês festivo para a gente. Que legal. Parabéns. Parabéns. E a Jet.com tem uma preocupação aí. A gente começou falando justamente sobre essa coisa do trânsito, trânsito no caso fluvial aí, né? Além do lazer, tem essa preocupação com a segurança? Sim, com certeza. Inclusive, a gente trabalha com serviços de despachante náutico. Somos habilitados, Juntam Marinha do Brasil, para habilitar as pessoas a se habilitarem com a RAIS. A RAIS é a carteirinha para poder usar uma lancha no caso ou um barco. Na verdade, são duas categorias. RAIS amador e motonauta. Moto náutico é para jet ski e barcos. E a RAIS é para piloto, é para barcos. Vem cá, aquele barquinho com remo precisa de RAIS também ou não? Com remo não, só motorizada. Ah, é tudo que é motorizado. Ah, bom. Tudo que for motorizado é necessário. Eu não sei se eu conseguiria uma RAIS. Consegue sim. Não sei não, hein? E lá funciona assim, então, você diz despachante, mas também tem uma orientação de como conduzir e tudo mais. Sim, a gente sempre procura manter nossos clientes orientados à questão do uso do colete de salva-vidas. O colete adequado, porque os coletes de salva-vidas, há um tempo atrás, eles são homologados pela Marinha do Brasil. Certo. Então, tem coletes que não são homologados. E são os coletes que são encontrados no mercado com preço bem inferior ao colete homologado pela Marinha do Brasil. Isso se tornou um pouquinho mais caro para o consumidor, essa homologação. Mas, em contrapartida, melhorou a segurança. Certo. Porque esses coletes, eles passam por um teste rigoroso de qualidade, de flutuação. Só que colete não é descartável, então, às vezes, compensa muito o investimento, né? É, o colete, ele tem uma durabilidade de cinco anos, certo? A gente encontra até uma resistência quanto a isso, porque muitas pessoas não querem substituir o colete. Porque, às vezes, com cinco anos, o colete está perfeito ainda, tá? Então, a pessoa, mas eu tenho necessidade. Olha, o fabricante, ele já diz que a validade é cinco anos. Agora, cabe a cada um a conscientização de trocar ou não trocar. Mesmo porque, onde tem fiscalização mais constante, que não é o caso, nossa, a Marinha vem esporadicamente aqui. Certo. A Marinha também, ela fiscaliza os coletes. Certo. Então, e tem uma certa multa pro colete que ele tiver vencido e que não for homologado pela Marinha. Igual o extintor, antigamente, nos veículos, né? Exatamente, exatamente. E tem uma resistência também, o pessoal vai lá, mas eu sei nadar, eu não preciso do colete. Isso acontece? É, acontece muito. E é onde acontece as tragédias. Certo. Porque só morre afogado quem sabe nadar. Eu costumo dizer isso, que a pessoa que não sabe nadar não vai se arriscar. Eu não sei por que eu tô rindo disso. Mas assim, e vocês fazem uma consultoria na hora da compra? Sim, a gente faz toda a consultoria. A gente orienta, principalmente, o cliente da primeira vez, o primeiro jet. Então, a gente não entrega embarcação sem levar na água. Certo. A nossa entrega técnica é na água. Desde a compra, na loja, até a água. Até a água. Até a água. Sim. E daí, ali, tem uma orientação sobre o funcionamento. Parada, partida, né? Como desembarcar, como embarcar no jet, né? O uso correto do colete. A questão de prender a chave no colete, em caso do piloto cair, automaticamente o jet vai desligar. Ah, ele se desliga? Desliga, porque a chave fica dada no piloto, né? Ela fica presa no colete, salva-vida, e fica a chave do jet ski. Ela fica lá no contato, e a outra parte fica no colete. Certo. Então, é normal. Se ele cair, o jet ski vai desligar. Legal isso, hein? É uma medida de segurança. É uma medida de segurança. E a gente, sempre que tá no rio, isso aí acontece com frequência, que a gente tá todo final de semana na água aqui, né? A gente, estamos muito bem servidos de água, por sinal, né? É verdade. Então, a gente vê muita coisa errada no rio. Que tipo de erro? Pessoas navegando com criança no jet ski na parte da frente, que não pode. Ah, não pode. Igual moto, então moto também não pode. A criança só pode andar de jet ski a partir dos sete anos na garupa. Em hipótese alguma, você pode carregar uma criança na frente. Eu achei que fosse o contrário, porque na frente a gente tem o controle da criança. Sim, você tem o controle da criança, mas você não tem o controle da embarcação. Porque se acontecer alguma coisa, alguma batida, algum acidente, a primeira pessoa que você vai apertar seria a criança. Certo. Que tá aqui na sua frente, entre você e o guidão da embarcação. E atrás ela segura no colete, né? Exatamente. Ela segura você no colete, ou ela pode cair pra um lado, ou pra trás, e o risco pode ser menos. No caso das lanchas, Odilon, tem muito... as pessoas também burlam muito a segurança também? A lancha é mais ainda, né? Mais ainda? Mais ainda, porque a marinha, ela exige as embarcações, lanchas, até tantos pés, não precisa usar o colete, mas o colete tem que estar dentro da embarcação. Aí depois, abaixo daquilo, tem que estar vestido com o colete, mas aí ela cai sempre na mesma, sempre sem colete. Legal. Os coletes, geralmente, eles precisam estar dentro da embarcação. Certo. A embarcação, ela tem uma capacidade X de pessoas, e pra cada passageiro tem que ter um colete, sabe? Tem que estar ali na embarcação. Legal essa preocupação da Jet.com com segurança. A gente encontra a Jet.com aonde? Nós estamos na Avenida Felim do Meio, número 3469, na saída pelo balneário. Certo. Nós estamos bem próximos ao Corpo de Bombeira ali, então nós estamos, creio eu, num ponto estratégico. Legal. Quem sai pros balneários, passa pela frente da loja, né? Quem está chegando na cidade, mesmo que seja de outros municípios, ali passou a ser um ponto de entrada, né? Verdade. E ficamos também próximo ao shopping, né? Que dá uma circulação grande de pessoas. Pra esse verão tem promoção, João? Olha, nós estamos, assim, pensando pro próximo final de semana. Na verdade, a gente teria até uma programação bem legal, bem extensa, com o encontro de jet ski, com uma festa grande, mas devido a esse problema de pandemia, a gente recuou, estamos pensando em fazer alguma coisa pequena, talvez mesmo dentro da loja, no próximo final de semana, assim, pra não passar em branco o dia da abertura, que foi no dia 12 de outubro, que está completando dois anos agora esse mês. Maravilha. Aí, cremos que vamos fazer pelo menos um café da manhã pros nossos clientes, tá? Com certeza. Com todas as medidas. Com todas as medidas de segurança pra evitar aglomeração, porque o que acontece, a gente não tem uma... hoje a gente não consegue uma licença pra fazer isso, não tem licença pra isso. Não tem como. Mesmo porque, né, você tratar, você fazer um evento pra 20 pessoas é uma coisa, você fazer um evento pra 100 pessoas é outra. Como que você vai exigir que não se aglomere 100 pessoas? Fica complicado, né? Então, esse projeto a gente vai deixar pra uma outra oportunidade, mas alguma coisa a gente vai fazer sim, pra não passar em branco o nosso aniversário. Esse aniversário de dois anos.